É totalmente diferente, cara, a questão do... Vamos iniciar. Vamos iniciar, né, cara? Vamos iniciar mais um final de semana, na aguinha, seda é grande, me veja um depois aí, coronel. Não, mostra a patina, não tem problema, mostra a patina. Não, baita cilada. É a rainha da fronteira hoje. Rainha da fronteira. Pampa e... Como é o nome do STG? Pampa e Minoano. Pampa e Minoano. É esse mesmo. Pampa e Minoano. Daqui o nosso laboreiro. Diretamente do campo para a cidade. O campo para a cidade. Tem essa frase na rádio, né? É, esse é o nome do programa de rádio. É o programa de rádio. O cara não... Ninguém sabe o que o cara faz durante a semana, né? Não, esse... Não, é só... Não, não. Não, eu vi uma foto e a senhora me deu até inveja. Olha o carinho do nenê, ó. É fácil ganhar 25 mil por mês. Não, não. Mas credo. Não é fácil ganhar mil saco de soja. É, não. É fácil. Só isso. Tá, né, gurizada. Vamos dar início ao nosso final de semana. É, é, é. Estamos saindo agora aqui da... Já, Guari? Quanto que tá cobrando, Guilherme? A porcentagem? Rumo... Ah, hoje Bagé. Tudo certo? Como é que foi? A semana descansou? Não sabe. A semana... Uns dois dias dormindo pra descansar. Ah, né? Quando quer dizer que estou descansado. Vamos de novo. Não tem nada, nossa. Não tem parado um ano em sete meses. Isso não é nada. Depois daquela sova de... Aquela sova de estrada segunda-feira. O cara meio desacostumado. Deus. Não dá nada. Ah, não dá nada. O importante... Reclamar o quê? Reclamar que tá em casa? O importante é que nós temos serviço. Estamos trabalhando. Vamos trabalhar. Olha lá, senhor. O Brasil não para. Não para mesmo. E graças a Deus trabalhando bastante, né? Não para mesmo, né? Não para mesmo, né? Toda semana. É. Mas isso aí... A tanqueada já vai quase dois contos. Isso não é mérito só nosso. Certo que aqui é muito mais que os outros lugares, mas... Não é mérito só nosso. Não é mérito só nosso. É. O povo não entende, né? O povo não entende. Isso é o mundo inteiro. Não. Isso é no mundo inteiro. Isso é coisa que extrapola da nossa vontade. Só tem uns. Só tem uns responsáveis por isso. Os homens que tem a mão naquela torneirinha, aquele líquido preto. Que é meia dúzia no mundo. Esse mesmo. O resto tem que se submeter a eles. Isso é o trabalho, né? É. Olha. Tá bom? Sim. Vamos acelerar e o Bagé nos espera. Pô, tá bom? E aí, tá bom? Só tem um pouquinho das duas gaias. Faltam um pouquinho das duas gaias. Ei, som, ei, som. Vamos baixar o mar. Que é? Ei, som, ei, ei. Alô, som. Peste o som. Ei, som. Aí. Aí, aí. Tu vem? Ele veio um pouquinho das duas gaias, primeiro aqui no meu retorno. Baixa um pouquinho agora do mar que tá vindo. Não vai mesmo. Ei, som, ei, 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 som. Música Aí Tem a chara aqui No braço Ali ó, nego velho da fronteira Aí a pegada, a pegada é do lado Aí mesmo Isso é Rio Grande Só para o cara da fronteira Música 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 Mas pra te dar uma soltadinha pra lá, passadinha, mas ele é assim, né? Isso, mas acho que tá pouca corda, Du. Passa a mão nele ali, mano. Daqui a pouco. O que? Depois da água. Tá chorando? Ele tá trabalhando. Vamos voltar pra atividade. Entre meia polvadeira, outro carro dá-lhe grito. Toca de tudo pra alegrar os fananqueiros, que cê vem dos paradeiros, desse meu pago bendito. Gente que chega de carroça e de cavalo, pega o carro lá no embalo, tem uma vareira gosqueada. E esse é o verbo de lá, de nos marxamalos. Vamos lá, chuta de três. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Um picolé de carne de ovelha. Eu vou gastar dinheiro no picolé da fronteira. Enquanto tiver ficha, meu amor, vamos gastar. Tem um picolé de ovelha? Não, esse teu verde aí eu acho que é de abacate. Essa mate. Ah, erva mate, justamente. E aquele que o vinho estava comendo ali é de batata doce. Não, tem o branco ali, o branco é de mandioca, isso aqui ó. Isto. De mandioca. Para quem está assistindo em outro estado é o aipim, né? Aipim, isto. Popular macaxeira. Isto, inclusive, também. Mas esse do vinho aí não sei se é de mandioca, acho que esse aí é de... Limão. É. Que gauchismo. Farinha de rosca aquele ali, eu acho. Pode ser. Pode ser. Leite, né? É de puxero? Picolé de bingau. Isto. E temos uma água também, vamos fazer uso dela. É daquele outro negócio que fazem na guampa. Qual? Coalhada. Isto. Este é de queijo, é mesmo. Picolé de coalhada. De ricota. Ricota que é. Queijinho pequeno que é branquinho. Que bárbaro, velho. Coalhada. 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 Do nosso amigo rato. 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 Que velho. O mais estourado de livramento. Eu vim hoje só por causa do vlog. Eu sou telespectador. Assido. 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 Não. Tu viu a aula de dança semana passada? Semana passada vi. Semana passada vi. Viu? Olha aqui ó. Chegou o chefe. Quero apresentar pra vocês. Ali ó. Agora sim. Agora sim. Esse é o legítimo velho. Agora eu quero saber a questão. Se ele é empresário de quem? Agora. 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 Vai lá. Ele vai lá no escritório do tio velho. Ele fala que é meu empresário. Ele tem uma ajuda. Vai lá com o Beto. Eu tenho um convívio hoje. Que eu vou andar com ele aqui. Ah é. Vai tá feio né. Deixa eu contar uma história. Deixa eu contar uma história pra ti. Agora eu vou perguntar pro Hildo. A mesma coisa. O Varguinha. O Varguinha começou a tocar. Ele tocava com o Ivata Borda. Vai no Paraná. Sim. Ela tinha uns 15, 16 anos. Por aí. E aí. É. Que que é Joder? E aí. Não estou ouvindo o áudio da minha namorada. E aí. O. Acho que foi o Walter. Se não me engano foi o Walter Moraes. O Walter quando teve. O Walter morou no Paraná. Tofou lá. Com os conjuntos né. E aí. Convidou o Varguinha pra. Pra tocar com ele. E o Varguinha disse. Eu não posso. Eu sou do seu Ivan. É. Eu sou. Eu sou dele. Eu sou dele. Agora eu pergunto aí Hildo. Quem que tu é. É meu ou do Wagner? Não. É. Amor velho né. Você deixa o amor velho pelo novo. Exato. É verdade. Olha aqui pessoal. Quem não conhece. Essa figura legendária. Aqui de Santana do Livramento. É o meu amigo Hildo Vargas. Amigo de mais de 30 anos. Um dos empresários mais antigos. Que tem. Vocês não foram mais o antigo. Comecei em 1980. Eu entendo. É. E o Hildo Vargas. Vendeu. E vende ainda. Os conjuntos. No Rio Grande aí. E os mateadores. Sempre fomos parceiros. Do Tio Hildo. Tempo das caras velhas. Tá aqui nos visitando. Então Tio Hildo. Quantos anos emprestado é Tio Hildo? Desde 1980. Parei de tocar. E fui. Em 1980. Aí. Aí. Óbvio. Se você não conhece. O Hildo Hildo é músico. Já ensaiamos hoje. Ah. Claro. Essas aí. É. É. É o forte. Depois do Edson Dutton. É o melhor cantor do resto do baile. Que existe no sul do país. Né Tio Hildo. O que tem a Rosa. É. E adoro uma família de artistas. Né Hildo. Tem irmão dele. O Hildo né. Tem disco gravado. O sobrinho dele o Cris. Toca. Canta com Tia Barbaridade. Né. Quem não conhece. Sobrinho do Hildo. O Regis Vargas é professor de música em livramento aqui. É uma família. É uma família de músicos e artistas. Família Vargas. O Edson Vargas não era teu parente? Tudo é. O Edson Vargas cantava comigo não era teu primo? Eu não tenho dúvida que seja. Tem uns lá de Dom Perito. É. O Edson é de Alegreta. Tem um pouquinho pra lá. É. E o Tio Hildo assíduo na venda de bailes e na promoção de bailes. Né Tio Hildo. Tem um bem. Todo mundo se admira aí no auge dos seus quase 90 anos. Aí bota cartaz em tudo que é lado. Sobe, imposta e bota cartaz. Olha né Tio Hildo. Interessante. Não, para não. Tem uma história agora né. Tá. Comvidei ele. Tio Hildo veio aqui. Vem no meu aniversário. Vamos comer uma carninha lá em casa. Levei ele pra comer em casa. Opa. Né Tio Hildo. Apareceu ele e a dona Mara lá né. Beleza. Um traquinho, a carninha. Ele é louco pra ir embora. Vão embora a dona Mara. Não, não. Não vão ficar. No carro. No carro. No carro. No carro. No carro. No carro. Ai tá violão. Cazarado. Daqui um pouquinho o Martinho. Me cantou no ouvido aqui assim ó. Será que eu trago o bumbo de lá? E eu digo pra você. Eu queria ir embora. Mas já vinha preparado. Armado. Armado e perigoso ó. Ah. Ó o bumbo. Firme no bumbo também. Acho que bom. Se o Jader lá der algum algum problema no baile. Ele segura só no bumbo aqui ó. Parece só uma bateria. Tem dois ali né. Ah é? Ah tem? Tem essa bumbo ali e o bumbo é ruim. Tá gravado. Tava queria ir embora. Mas tava armado e perigoso lá com o bumbo dele. Que barra, Dato. Tava bom, né? Tava lindo, né? Quando é que tá fazendo? Agora só ano que vem, né? Completa anos, Lula. Não, mas agora 26 de novembro dele, nós vamos ter que... Mas deixa eu agradecer a vocês pela visita aqui no nosso ônibus, pra agradecer aqui no vlog, né? O Rato já trabalhou com nós umas duas, três vezes. Tio Wildo, obrigado pela visita. Tio Velho, mais estourado de livramento. Tá? Quase trabalhei com os mateadores. Quase. Quase. E Nis quebrou um galhão hoje, né? É, nos tirou do sufoco hoje. Hoje nos tirou do sufoco. Foi por um triz. Ficar até devendo, não em dinheiro, mas até devendo em retribuição. Hora pra mim, eu preciso lá, tá bom. Eu que tenho, eu que tenho. Era pra vocês. O problema aí de um socorro, eu vou lá. Tá bom, o Tio Velho agilizou, né? Ligou pro mecânico de Santa Catarina, né? Pro cara vir aí, hein? Ali, Santa Catarina é o bairro aqui. Tá cruzado, muito obrigado pela presença e vamos seguir pro próximo. Aqui é o Tio, vai de novo. Fala, Tio, pode falar. Só não esqueça uma coisa que eu tô, vocês não falam que eu tô de volta, não? Sim, sim, claro. E vem cá, levanta de pé aqui e faz a favor. Bombacha Pampero, no caso. Ali, ó. Eu vi só por aqui, ó. Ó, Bombacha Pampero. Aí, Gilmar. Comprei hoje. Gilmar, tem mais um... Não é nove, é zero. Zero. Da Bombacha Pampero e o do Vargas. Zero bala. Oh, é, é. Lojas Lativa. Toma, fez o merchan do Lativa. Tchê Velho. Ela vende os ingressos também lá pro varezinho Tchê Velho, né? Eu também vou fazer o meu merchan, né? Não esqueça, né? Tchê Velho é baile socado. Ah, é. E o Tchê Velho também, grande conteúdo no YouTube também, como é que é do canal. Fala propaganda aí, faz propaganda aí. Tchê Velho. No Instagram, Tchê Velho e no Facebook, Tchê Velho. Tchê Velho. Baita conteúdo do Tchê Velho. É o oriundo dos boteadores, né? O apelido saiu do... Tchê Velho. Não tem muita perca pra achar lá. É bem fácil. Tá? Muito obrigado, gurizada. Um abraço. Estamos terminando o vlog. Estamos terminando de finalizar o vlog. Estamos em casa já, o Gabriel já... Eu tô semi em casa, né? É, praticamente. O Gabriel está, o caso dele, estava aqui em casa, guardado. Nós já chegamos. E fica na carinha, tchê. Tá bonita, né? Mas dormimos bastante. Meu Deus do céu. É, final de semana foi top. Foi dos melhores. Foi. Tá? Foi um prazer ter estado com os amigos até aqui. Quem gostou, curte, né? Aquela velha história, né? É, curtíssima. Curte, compartilha. E quem não é inscrito nesse canal, por favor, pessoal. É só ir lá embaixo e... Mais simples que o vasilho plástico. Então, até a próxima. Muito obrigado pela presença. Boa viagem, Gabriel. Obrigado, muito obrigado. Boa semana. Até agora. Boa semana, você falando de novo? É, Porto Alegre, e onde mais? Esmeralda. Porto Alegre, Esmeralda e Videira. Isso aí. Um baile de debutantes na semana que vem. E o... Não perca esse aí. Vai ter o vlog bonito, hein? É bonitasse, diferenciado. Tá, cruzado? Um abraço. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. E aí, 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 tchau.